Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo aí, primeiramente antes do spoiler, o esclarecimento sobre a Galmie. Eu tive uma interpretação um pouquinho hiperbólica do efeito dela, no meu exemplo ela não conseguiria trocar 2 pra 5, eu vou explicar o porquê. Ela pode trocar 2 pra 5 até, 1 pra 5 aliás. Ela pode trocar 1 pra 2, 1 pra 3, 1 pra 4 e 1 pra 5, mas naquele exemplo que eu dei ela trocaria 1 por 4. Como? Primeiro eu falei que no fanfare dela ela mata um follower que tem a 1 de vida, esse seria o primeiro que ela trocou. Beleza. O ping que ela deu em si mesma, esse dano que ela causou em si mesma faz ela evoluir, mas não gera ping. O ping acontece quando ela toma dano evoluída, então o que aconteceria é que ela mata esse primeiro follower e evolui. Aí ela tromba no segundo follower e pinga um terceiro follower. Se ela receber mais dano, ela pode trocar esse 4 pra 1, 5 pra 1. Mas na prática, na prática, ela sozinha, quando ela não trombar num follower que ela não morre trombando, ela vai trocar 3 pra 1. Um do fanfare, um da trombada, outro do ping. Mas assim, seria 4 pra 1 porque no turno do oponente ele tem que removê-la. Então ela troca o 4 pra 1, mas não o 5 pra 1, não tem o segundo ping. A não ser que você ative com alguma outra carta. Uma iteração, por exemplo, que eu não coloquei aqui, não previ no vídeo, por exemplo, é que ela pode entrar no 6. Pode entrar ela mais aquele silver, porque agora foi confirmado mesmo que ele escolhe um alvo. Então basicamente, aquele combo com a Storm, eu desço a Storm e desço 3 desses silvers em cima dela, ela vai ser uma 7, 5, 9, 5 no turno 7, tá? Esse combo vai acontecer, 9, 5 não, 9, 2. Esse combo vai acontecer. Não, 9, 4. Ela tomou 3 de dano, evoluiu 9, 4. Ela vai ser uma 9, 4 Storm na cara do oponente no turno 7. Pode ser também uma 7, 5 também no turno 6, tá? Na cara do oponente. É uma carta muito forte, o arquétipo agressivo aí do Enrage, né, do Enrage Dragon aí, pode rolar só por causa dessas cartas. Essas duas são poderosas, tá? Não vamos nos esquecer que esse drop 1 que ativa esse efeito, ele também compra uma carta. Então que a gente vai, por exemplo, num turno 6, eu descer esse Storm aqui, mais os dois silvers, faz com que eu tenha, não só tenha o 7, 5 evoluído aí, batendo na cara do oponente, como eu compro duas cartas também. Então, na prática, essa carta aqui, essa silver, é uma carta de cycle, né? Então é uma carta que ela não ocupa espaço no deck, ela renova a si mesma, ela não custa cartas, né? Ela não faz você perder a vantagem de cartas na mão. Você a usa e no mesmo momento você já recebe um substituto pra ela. Então muito forte, esse arquétipo pode ser interessante. Uma espécie de mid-range dragon diferente de PDK. Um mid-range enrage dragon. Mas a Galmie talvez esteja até meio forte demais. Eu não sei, não sei se isso vai acontecer, se vai acabar, se ela pode acabar nerfada, né? Como vem sendo o histórico de dragon, né? Dão uma opção de mid-range talvez um pouco mais forte do que deveria ser acabar sendo nerfada. Eu espero que não aconteça, mas eu não sei, ela me parece forte demais. Mas como eu falei, naturalmente no turno 7, ela é um 4 pra 1, né? Ela pode ser um 4 pra 1, mas provavelmente vai ser um 3 pra 1. Isso certamente. Se esse 1 de dano não matar o follower, né? Ela vai trocar, vai pingar e no turno dela ela vai exigir uma outra carta pra sair da mesa. Então vai ser 3 pra 1. Se o fanfare dela matar um follower, já são 4 pra 1. Aí você usando com a silver, por exemplo, que vai trigar com ele, então você vai comprar uma carta, ela vai evoluir, trocar em alguma coisa, pingar, ainda vai ser 3 pra 1. Então ela é um 3 pra 1, você comprou uma carta, isso num turno 6, que não é turno 6, a gente tá falando de dragon, né? Uma carta de custo 6 nunca é turno 6 no dragon, né? Só quando o dragon tem muito azar, é o que o dragon chama de bricar, jogar as cartas no turno 7. Isso é o que o dragon chama de bricar. Não, tô brincando, o dragon também brica com um monte de cartas de custo 10, porque o late game dele vem no começo do jogo, né? Mas enfim, essa carta é muito forte, tão forte quanto eu coloquei nos comentários, só que eu errei um pouquinho na iteração, tá? Naquele exemplo era um 4 pra 1, o que já é bastante bom, né? E ela pode ser ativada por essa silver, que vai ser muito forte também. Se esse deck for receber algum nerf, pode ser nessa carta também, não só na Gaumier, tá? Se eles quiserem encontrar um bode expiatório no Arquete, por isso podem colocar o custo dele pra cima disso, né? Transformar em uma 2 mana 2 1, por exemplo. Mas o Arquete é bem forte, tá? E a Gaumier é muito forte. Essas cartas são fortes o bastante pra fazer o Arquete funcionar, tá? E a Gaumier é forte o suficiente pra você simplesmente encontrar um espaço no ramp e jogar ela lá, tá? Porque ela por si só... Se soltar ela no turno 7, ela vai causar um estrago, tirar pelo menos 3 coisas do seu oponente ali, gastar 3 recursos do seu oponente, o que já é fantástico, né? Então, além de ser board clear, né? Pra coisas pequenas, fadinhas e tudo mais. Então a carta é muito forte, tá? Só esclarecimento, a tradução tava errada. Depois eu consertei nos comentários, mas o meu exemplo nos comentários não tava bom. E como teve essa explicação também dessa carta, então agora eu posso confirmar os efeitos. E posso confirmar que o Arquete Penrage Dragon deve ser um Arquete por real, que deve funcionar bem, inclusive competitivamente. Vai ser tier 1? Só o tempo vai dizer. Mas é um Arquete que tem as peças. Um finisher super forte, uma carta centro de Arquete muito forte, no ponto tanto de control quanto de setar o oponente no range. Porque se a Galmie, por exemplo, conseguir dar 2 pings no oponente, já são 6 de dano. Mas os 9 dela, por exemplo, não eventou no turno 7 com aquele combo ali. Ou, por exemplo, ela continua na mesa viva, o que é bem possível. Por exemplo, no turno 4 eu desço ela e evoluo, sem ativação. Ela é uma 3-7. Ela vai morrer mesmo nesse turno? Muito provavelmente não. Então ela pode receber esses efeitos de enrage, bater mais no turno seguinte, tá? Eu acho que é um Arquete que é forte o bastante pra derrotar o oponente no mid-range, né? Se tratando de Dragon, esse mid-range é quase agro, né? Porque Dragon tem aqueles ramps ali, né? E não precisa ser o Oracle, né? Embora talvez use o Oracle como todo Dragon usa, inclusive o PDK usava, né? Muito forte, tá, gente? Muito forte a Galmie como carta, e muito forte o Arquete em si. Inclusive até essa Stormia pode até encontrar lugar em um Arquete que não seja exatamente em Rage, né? Porque se seu oponente tiver que usar dois followers, trombar dois followers nela pra tirá-la de lá, o primeiro follower vai ter que ser o maior, né? O segundo vai ter que ser o menor, e algum follower vai morrer, então enfim. Ela fica mais forte conforme ela vai recebendo mais de um hit, né? São cartas que tem que ser mortas num hit só. Isso é geralmente bem inconveniente aí, principalmente quando a gente fala de um follower com 7 de vida no turno 4. Vamos lá. Aqui a gente tem a confirmação do Rulene, né? Que basicamente é aquele efeito ali, exatamente o que a gente tinha entendido ali, né? A arte só tá um pouquinho mais clara pra gente, porque a figura acho que não era tão boa, né? Que a gente tinha visto. Todos os efeitos exatamente os mesmos, só a arte um pouquinho mais clara, né? Um pouquinho melhor aí. A página do Shadowverse da expansão já foi atualizada com uma boa parte das artes, tá? Inclusive, eu acho que eu vou pra lá, porque eu tenho um apontamento pra fazer aqui. André, mas você tá falando só de cartas que a gente já viu, eu sei, mas eu tinha que explicar, né? Algumas coisas. Mas, por exemplo, a gente tem uma atualização da maior parte das cartas reveladas já aqui, tá? Uma coisa que eu queria apontar aqui é na arte da carta de Bludge. Lembra que eu até brinquei? Ah, é Yuri, né? Ela tá com uma mulher aqui e tal, é luxúria. Mas olha a arte como é macabra na evolução dela. Porque a mulher aqui, ela foi totalmente drenada, né? A pele tá meio vermelha, parece meio quebradiço aqui no peito. Quer dizer, morreu, né? Foi totalmente drenada ali, né? Então é bem macabro mesmo esse lance da luxúria. Aí você pode ver nas artes evoluídas de todos eles, né? Todos eles me parecem boa coisa, né? Então, assim, é bem interessante isso. É bem sangrento, bem macabro ali. Bem naquela pegada de Bludge antiga mesmo. Dos efeitos mais macabros ali, serem de Bludge. Eu achei isso bem legal. E agora sim, as cartas novas, né? Eu tava falando tudo da parte boa, dos esclarecimentos e tal. E finalmente veio as primeiras porcarias, né? Tinha que vir, né? Eu elogiei essa game, mas não pode elogiar, né? Vamos primeiro pra essa carta aqui, né? Essa aqui é uma carta que eu acredito ser de Take-Two, tá? 7 mana 8-7. Pode atacar apenas o enemy leader. E ignora o Ward. Beleza. Você tem uma 7 mana 8-7 que ignora o Ward. Oh, meu Deus! Socorro! Não, ela vai ser removida antes disso acontecer. E se ela chegasse a conectar a cara do oponente, ela não pode trocar. Então você conecta a cara do oponente e você morre, porque você não interage com a mesa. Então, carta de Take-Two, mesmo assim, uma aplicação questionável, tá? Porque ela não pode usar nada pra controlar a mesa. Ela passa o Ward, mas... É. É que no Take-Two você não tem aquela consistência de Hard Removal. Então isso aqui pode ficar na mesa batendo 8 um turno, 8 outro turno. A gente tem 20 de vida, né? Take-Two pode funcionar. Blood. Fanfare se... Blood Silver, né? Fanfare se um Alid Follower for destruído nesse turno. Ou seja, você tem que sacrificar um Follower nesse turno. Causa de 2 de dano a um enemy Follower. 4 mana 4-4. Overstated. Essa é a expansão dos Overstated, tá? Mas... Esse é um Overstated bom? Não dá pra saber, tá? Porque primeiro que assim, é o mana 4 de Blood, né? Tá meio disputado. A gente tem na Armaia, tem uma porrada de coisa aí, né? Pra ser usado. Por exemplo... A Vira não é um Drop 4, mas ela entra no turno 4, né? Então, se você quiser usar o efeito dela. Então assim... Sei lá, meio complicado o uso dela. O efeito dela requer que você sacrifique algum Follower. Então... Você trombaria um Follower pequeno pra setar aquele Follower grande pra tomar mais 2. São situações meio específicas. Não sei se essa carta vai funcionar tão bem, tá? Em Take-Two ela pode funcionar, mas... No Constructed eu acho meio difícil. E Last Words causa 4 de dano ao seu líder. Se a Vengeance não tiver ativa pra você. Isso aqui é um setador de Vengeance, mas são 4 de dano que você não escolhe o momento em que vão acontecer. Né? Então... Isso geralmente é ruim. Então essa carta não é boa, tá? E aqui a gente tem a lendária de Blood. Aquela lendária de Blood que o Andrei provavelmente vai tirar. Por quê? Porque eu tiro as cartas de Blood que eu não quero dar jogo pra elas, né? Eu acabo tendo que dar jogo pra elas. Assim... O que que eu não gosto dessa carta? Eu não gosto do Evolve dela, tá? O efeito do Fanfare é interessante. Por quê? Te força a fazer um Blood que seja mais... É... Eles falam... Go Tall ou Go Wide. O que que é Go Tall ou Go Wide? Tall é alto, né? Então seria uma torre. Seriam poucos followers grandes, tá? Isso é Go Tall num deck. Seria tipo o vertical, né? Que a gente diria um crescimento vertical no Brasil. O vertical e o horizontal, né? Tem esse conceito aí. O horizontal seria espalhar, o vertical seria concentrar. Então tem essa expressão aí nos deck builders ali estrangeiros. Eles falam Go Tall. Então a gente... Go Tall é basicamente descer um follower por torno grande, tá? Se a gente tiver um deck Go Tall, tipo Yormungad, né? Yormungad faz isso. Você pode descer esse follower que randomicamente vai destruir outros três followers. Podem ser seus ou do oponente. Se você Go Tall, vão ser três do oponente. Se você Go Wide, você tem chance de destruir sua própria mesa, tá? Então esse deck... Essa carta aqui é uma carta específica pra decks Go Tall, né? Uns decks que fazem... Tem a build com followers grandes e geralmente entra um por turno. Então não vai ter mais nada a não ser ele na mesa. São decks mais control, né? Como o control Yormungad, por exemplo, né? Que você vai descer NAR, depois você desce Yormungad, você desce Zodiac Demon. Você vai ter geralmente só uma coisa na mesa. E ele vai ser uma coisa a entrar no set numa mesa vazia pra destruir três followers na mesa do oponente. O que é grande, é bom, tá? Só que ele causa set de dano em você se você não estiver na Vengeance. Sete de dano. Você pode estar com onze de vida e não estar na Vengeance. Isso é um grande problema, né? Se você estiver na Vengeance, é legal, beleza. Você consegue estar consistentemente na Vengeance com esse deck. Se eu mais control, control Vengeance, control Yormungad, não sei. Se você control Taw com mais Vengeance assim, eu tô na Vengeance, beleza. Destrui três followers, set mana, set quatro. Ok. Eu não gosto do Evolve. O Evolve é um efeito que pode ser bom? Pode. Mas se você evolui, se a Vengeance estiver ativada pra você, você randomicamente causa um de dano a um líder ou outro follower. Então, um líder. Um líder é o seu ou o do oponente. E um follower é um seu ou do oponente. Na prática, se eu descer essa carta e evoluir, tem uma boa chance de ele ser o único follower na mesa. Tem uma grande chance. Cenários Yogg-Saron dessa carta. Eu não gosto dessa carta porque ela parece uma carta de Hearthstone que eu odeio, que é o Yogg-Saron. Então, assim, cenários que essa carta pode fazer. Ela pode matar a si própria, porque ela tem quatro de vida, vai ter seis de vida, ela causa seis de dano em si mesma e três em whatever. Ela vai lá, mata a mesa do oponente, se mata. Acaba sendo uma situação meio desagradável, porque você gastou um Evo Point pra acertar um removal que podia ser só do outro lado. E pela sua decisão de evoluir, você foi punido pelo random e perdeu o seu follower que ia te dar vantagem na mesa. Ou você pode matar o oponente com nove de dano, que deve ser super divertido pro oponente, né? Que ele vai pensar, caramba, que azar que eu tive, é por isso que eu perdi. Ou você pode se matar com essa carta. O que também é super legal. Eu controlei a mesa, eu calculei e eu morri por causa do random. Eu odeio essa carta por causa do efeito dela de Evolve. Eu espero que ela não jogue, porque eu não quero ver isso daqui decidindo jogos, decidindo partidas. Ela pode destruir a si mesma? Pode. Ela pode completar uma destruição de mesa? Pode. Mas ela pode matar o oponente, ela pode te matar. E não existe qualquer habilidade envolvida nisso. E eu não gosto disso. E uma das coisas que eu gosto bastante no Shadowverse é que o random é controlado. Isso aqui não é um random controlado. Isso aqui é um random controlado. O Fanfare? Ok. Legal. O Evolve. Essa game pisou na bola. Vocês contrataram o Ben Brody ou alguma coisa assim? Porque tem um pouco de random demais pro meu gosto aqui na Spell de Rune e essa carta. Espero que pare por aí. Que já tá ficando chato. E é uma lendária. Ou seja, você pode ter uma surpresa bem desagradável nos seus packs aí. Então infelizmente a gente tem uma lendária ruim. Não é uma lendária ruim, né? Essa carta é ruim, essa carta não é ruim. Ela vai te ganhar partidas? Ela vai ganhar partidas. Vai ter um momento em que você vai destruir a mesa do oponente com ela. Vai evoluir, vai causar dano na face dele. Ou vai causar dano no resto que tiver na mesa dele. Vai ser boa essa carta. Pode setar ele pro letal. Sim. Só que ela é baseada na sorte pra fazer isso. E é isso que eu não gosto, tá? Então eu não gostei dessa carta. Se parasse no Fanfare, ou se tivesse Evolve... Sei lá... Recuperar um pouco de vida... Não sei. Ou... Essa vez é necessitativa pra você. Você recupera tanto de vida. Não sei. Ou sumou num Lord. Alguma coisa assim. Poderia nem ter feito nenhum no Evolve. Mas... Pra quê? Pra que essa festa de random? Eu odiei isso aqui. Essa parte tava boa. Essa parte ficou ruim. Isso aqui seria uma carta pra Control Blood, mas... Na prática é uma carta pra Control Blood que vai ter o plus de poder ser Clown Fiesta, né? De random pelo valor de Evolve. E eu não gosto disso. Pensando tecnicamente, vai. Eu vou tirar minha preferência pessoal daqui. Essa carta, tecnicamente falando. Carta boa pra Control que tem potencial de você apertar um botão de reset no jogo se você estiver perdendo, tá? Se o oponente, por exemplo, tiver com alguma coisa muito grande pra procar, pra acontecer ali no turno... Mesmo que você destrua os followers dele, vai ser irrelevante porque ele pode te estormar no turno seguinte... Você tem a chance de matar ele baseado num efeito cassino, tá? Então, basicamente é isso. É uma carta Control com um botão de pânico. Caso tudo esteja dando errado, a sorte decide a partir da sua favor. Não precisa falar mais nada, né? Eu acho que foi isso, né? Essas são as cartas que foram reveladas. A correção da Galmie foi feita. Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço. Bom jogo. E até a próxima.